Em nome de todos os atletas, prometo que tomaremos parte desses jogos estudantis como participantes reais, respeitando e colocando as regras e regulamentos que regem o espírito esportivo. Mais de mil atletas, alunos integrantes de unidades públicas estaduais de ensino sob a jurisdição da 11ª Direc em Açú, além de escolas municipais e particulares, estão participando da 52ª edição dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, Gernes Etapa Regional de Açú. A mencionada etapa teve início na noite desta quinta-feira, 15 de agosto, com a realização de um desfile que teve saída na rua Augusto Severo, com os participantes seguindo pelas ruas João Pessoa e Luiz Correia de Saleitão, até a Praça de Eventos Radialista J. Kelly, onde aconteceu a cerimônia oficial de abertura dos Jogos, com a entrada das delegações das escolas participantes, discursos, homenagem e o juramento do atleta e dos árbitros. Em nome de todos os oficiais de arbitragem, prometo exercer a minha função com imparcialidade, respeitando e seguindo as regras, com um verdadeiro espírito esportivo. Agradecer a Sueldo, que é o grande realizador dessa atividade, o grande coordenador dessa atividade. Agradecer a todos os profissionais da educação física, escolar, que são eles que mobilizam esses meninos o ano todo para fazer essa grande festa, para realizar a edição dos Jogos na regional. E agradecer a Secretaria de Educação, o empenho, a dedicação, o investimento financeiro, que o Estado tem um aporte financeiro para a realização do higiene em cada regional de educação. Agradecer a toda a equipe de IREC e a comunidade, especialmente a comunidade aqui do bairro Vertente, que hoje aqui na cidade de Açú veio prestigiar a abertura da edição de número 52 dos Jogos Escolares aqui na nossa regional de educação. Na oportunidade, o prefeito Gustavo Soares foi representado pela Secretária de Educação do município, Amanda Borges. Nós estamos aqui com três escolas, em representação das nossas escolas municipais, escola professora Vilma Lemos de Linda Flor, da comunidade de Linda Flor, a escola municipal Monsenhor Júlio, representando a comunidade Nova Esperança, e a nossa maior aposta, sim, que é a escola professora Nair Fernandes, representando aqui a nossa escola central, né, e a nossa maior escola de ensino fundamental. E o sentimento aqui é, como a Aldeísa já disse, é um sentimento de emoção, não é isso? Essa união, sem fazer distinção entre escolas particulares e municipais, mas o entorno de um objetivo comum, que é o esporte coletivo, o esporte individual, para que traga harmonia esses próximos dias. A gente vai vibrar, quanto Secretaria de Educação, né, para a conquista de medalhas, mas os meninos já são campeões. A gente já admira o trabalho, o esforço que a Secretaria de Educação faz, que os professores de Educação Física fazem com esses alunos. O subsecretário de Educação do Rio Grande do Norte, Césinha Nunes, veio de Natal para prestigiar o evento. É uma grande importância estar aqui pela valorização, em especial, de todos esses alunos e alunas que estão aqui no seu desfile inicial de abertura. É uma grande alegria para todos nós, do governo do estado, de estar aqui em mais uma abertura de uma regional, ao todo são 16 espalhados em todo o estado, e sempre, cada um é um sentimento de emoção que nos toma por essa linda festa que envolve toda a cidade. Então é uma grande alegria, uma grande satisfação estar aqui prestigiando toda essa abertura. Em 2024, a direção da 11ª Direc homenageou o técnico da Seleção Brasileira de Taekwondo, o assuense Fábio Lourenço da Silva, que recebeu a medalha de honra ao mérito esportivo e acendeu a pira olímpica montada no palco da Praça de Eventos. É muita satisfação, é uma honra estar aqui, essa é uma missão bem representativa no esporte, com certeza, com certeza, é um momento especial para mim, esse reconhecimento e essa homenagem. Os Gernis terão prosseguimento até o dia 30 de agosto, com as disputas divididas em 14 modalidades esportivas. De acordo com o coordenador do evento esportivo educacional, Sueldo Judson, essa semana as competições foram iniciadas na manhã de quinta-feira e continuarão até o sábado, dia 17. Segunda, dia 19, as atividades serão retomadas. Os jogos já começaram hoje, pela manhã, com futebol de areia, amanhã continua futebol de areia, voleibol, basquete, no sábado teremos judô e jiu-jitsu, e a próxima semana começa futsal, society, voleibol de praia e por aí vai, né? 14 modalidades até o dia 30 de agosto estarão sendo disputadas por essas escolas que hoje habilitaram essa noite festiva de abertura da edição 52 da Regional A-Sul dos Jogos Escolários do Rio Grande do Norte. www.assultododia.com.br Você por dentro da notícia.